Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar essa meia masculina adulto. Eu trabalhei com fio batique duplo, então, ela ficou uma meia bem macia, bem encorpada, uma meia que fica bem quente e bem confortável de ser usada. Vem, confira seguir a lista de materiais e também a tabela de tamanhos. Para fazer a meia masculina adulto, vou precisar de um novelo do fio batique. Eu escolhi esse tom de azul e agulha para crochê número 4. E tanto agulha, quanto acessórios variados, toda a coleção do fio batique, assim como outras coleções de fios. Enfim, tudo que você precisa aí para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que você visite, conheça a loja, confira as novidades e as promoções. E é tudo bem simples e bem rápido. Você compra aí na sua casa com toda a comodidade e recebe com rapidez e segurança. Bem, e agora que a gente já tem a lista de materiais, podemos dar início à nossa aula. Na tabela de tamanhos, eu vou seguir a mudança da base, carreira a carreira, conforme eu vou falando os tamanhos para vocês. A parte da frente, o bico da meia, calcanhar, a base, o cano, continua tudo igual. Então, a mesma quantidade de pontos, o mesmo número de carreiras, a mesma forma de arrematar e costurar o calcanhar. O que muda são as carreiras, a quantidade de carreiras da base, até chegar na carreira do calcanhar. Então, eu vou falar para vocês tamanho a tamanho, para que vocês possam aí confeccionar do número 37 até o 44. É muito bacana, porque de repente, se você quer fazer para presentear uma pessoa que tem numeração diferente, você que faz para vender as meias, são um sucesso no inverno. E você confecciona com muita rapidez. E assim, é bem fácil para a gente vender mesmo. Então, assim, é bem legal essa dica da tabela, porque daí você fica, não fica limitada só naquele tamanho, ou tendo que fazer e desmanchar para ver se deu certo. Porque essa tabela dá bem certinho. Podem fazer com tranquilidade, que a numeração fica bem parecida com a numeração dos calçados industrializados. Bem, então, pessoal, agora vamos conferir tamanho a tamanho do 37 ao 44. Pra trabalhar o tamanho 37, 38, contando depois das duas primeiras carreiras até a carreira que chega no calcanhar, faremos oito carreiras em ponto alto. No tamanho 39, 40, faremos nove carreiras de base. No tamanho 41, 42, dez carreiras de base. E no tamanho 43, 44, onze carreiras de base. Sempre contando depois das duas primeiras, então, a partir da terceira e até a última carreira antes de trabalhar o calcanhar, antes do início do calcanhar. Então, sempre a mudança é nessa base, seguindo a quantidade de carreiras que eu falei pra vocês, tamanho a tamanho. Eu tiro um fio de dentro e um de fora do novelo, pois vamos trabalhar com o fio batique duplo. Faço cinco correntinhas, fecho com baixíssimo, formando a argola inicial. Subo uma, duas, três correntes, que eu já conto como o primeiro ponto. E trabalho até completar 14 pontos altos. Então, três, quatro, até completar os 14, onde volto dando continuidade. Fiz os 14 pontos, fechei com ponto baixíssimo. Trabalho agora, três correntinhas, que eu já conto também como o primeiro ponto. Volto nesse mesmo ponto da base e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois altos no primeiro ponto, pois conto as correntinhas já como um ponto. Venho no próximo ponto de base e trabalho mais uma vez, dois pontos altos juntos. Próximo ponto, trabalho um ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ou seja, vamos trabalhar ao longo de toda a carreira, dois pontos altos juntos em cada um dos 14. Ficando no total, ao final dessa segunda carreira, com 28 pontos altos. Dobrando a quantidade de pontos em relação à primeira carreira. Segunda carreira finalizada, temos os 28 pontos no total. Agora, eu sigo trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até completar nove carreiras no total. Depois que eu completar as nove carreiras, volto pra trabalhar o calcanhar. Então, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Ao final dessa carreira, fecho com baixíssimo e inicio a próxima, fazendo três correntinhas e novamente um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Até completar as nove carreiras a partir desta. Então, estamos iniciando a primeira, vamos até a nona. Completei as nove carreiras da base, agora vou trabalhar a parte do calcanhar. Então, vou trabalhar em carreiras de vai e vem por cinco carreiras, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Só que vamos trabalhar só até a metade da carreira. Então, venho, ponto alto sobre ponto alto e trabalho até chegar aqui a metade da carreira. Quatorze pontos altos, cheguei a metade da carreira. Viro o meu trabalho, aqui eu faço um ponto de borda reforçando a lateral, então eu passo a agulha por dentro do ponto alto, fico com as duas laçadas e prendo as duas correntinhas. E venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, viro o meu trabalho, inicio da mesma forma que acabamos de trabalhar aqui nessa carreira, e trabalho dessa forma até completar cinco carreiras no total. Onde volto pra fechar essa base do calcanhar e já dar início à parte de cima da meia. Finalizei as cinco carreiras, formando a base do calcanhar. Agora eu venho e fecho essa base. Então, com um ponto baixíssimo eu dobro, conto uma, duas, três das correntinhas iniciais, que formam o primeiro ponto, e fecho com baixíssimo. Agora, eu já tenho a base da meia. Frente, a base do pé e a parte do calcanhar. Agora, eu vou começar a subir essa parte aqui do cano da meia, e a parte aqui do calcanhar nós costuramos por último. Pra subir a base, eu inicio com três correntinhas, bem na parte aqui em cima do calcanhar, e na lateral do ponto, trabalho dois pontos altos. Vou pra próxima carreira, lateral do ponto, dois pontos altos. Próxima carreira, lateral do ponto, dois pontos altos. Próxima carreira, também lateral do ponto, dois pontos altos. E assim venho trabalhando. Carreira a carreira. Então, cheguei aqui na base da meia. Nessa parte aqui, onde eu tenho o ponto alto, eu passo a agulha e faço a metade do ponto. Venho no próximo ponto, passo a agulha e faço só a metade do ponto. Fico com as três laçadas aqui na agulha. Pego as três de uma única vez. Agora, trabalho ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui ao penúltimo ponto, onde paro pra fazer essa curvatura, essa diminuição, e depois dar continuidade à carreira. Cheguei aqui ao penúltimo ponto, então, trabalhei até o penúltimo e deixei o último sem fazer. Porque nesse último, eu trabalho a metade do ponto e deixo a laçada na agulha. Venho no próximo ponto, que é o ponto onde eu tenho o ponto alto e, ao mesmo tempo, tenho o ponto da lateral do calcanhar. E aqui também, metade do ponto e deixo na agulha. Agora, eu pego os três de uma única vez. Depois que eu terminei a curvatura, eu vou trabalhar dois pontos altos pra cada carreira, trabalhando lateralmente no ponto, até finalizar a carreira, chegando no primeiro ponto alto que fizemos. Bem, agora eu vou trabalhar o cano da meia, eu tenho aqui a base pronta, e eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, até completar quatro carreiras no total. Onde volto pra trabalhar a barra? Aqui, antes de ir pra última carreira da base, como eu disse, faremos uma, duas, três, quatro, e a quinta. Uma que já havíamos feito de base de nivelamento, depois da união do calcanhar, mais quatro. Então, aqui, eu já fiz três depois dessa de nivelamento. Então, eu iria pra última. Uma dica bem legal é fazer a troca da agulha pra essa parte da barra, porque a gente, aqui, nós trabalhamos toda a base com a agulha número quatro. Se eu diminuo pra uma agulha três e meio, três, ela dá aquele leve ajuste na barra. Já que nós estamos trabalhando uma meia masculina, e geralmente a perna dos homens é mais grossa, a gente não precisa ajustar tanto. Então, essa troca da agulha pra uma três e meio, até três, é bem bacana que ela ajusta ali um pouquinho, e já fica bem bacana essa parte do caninho. Bem, então, agora, nessa carreira, que é a última carreira da base, a quinta carreira, eu vou trabalhar normalmente uma carreira em ponto alto, só que eu já vou fazer essa troca da agulha. Como o meu ponto é bem solto, eu vou trabalhar com a agulha número três. Prontinho. Já finalizei essa carreira, a quinta carreira no total, agora eu trabalho a carreira da barra. Faço três correntes, o próximo ponto eu passo a agulha por trás do ponto, puxo bem a laçada, e faço meu ponto alto em relevo. O próximo, trabalho um ponto alto, pegando normalmente no ponto. Próximo, passo a agulha por trás do ponto, puxo bem a laçada, e trabalho meu ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto, pegando normalmente no ponto. Dessa forma, trabalhamos em volta de toda a carreira, alternando um ponto em relevo e um ponto alto. Finalizando essa carreira, eu já posso cortar o fio, porque praticamente a meia já estará prontinha. O que vai faltar é só o arremate das pontinhas e a costura do calcanhar. Depois de finalizar a barra, eu venho, já cortei o fio, trago esse fio pro lado avesso, e aqui no lado avesso, passo por dentro de uma laçada. Como nós trabalhamos com o fio duplo, eu vou separar esses fios. Depois deles separados, eu dou dois nozinhos, esse nozinho, ele some no meio dos pontos, ele fica imperceptível. Quando a gente toca, a gente nem sente, porque o fio fica bem fininho, separado em dois. Aí, eu vou passar a agulha aqui, dentro de vários pontinhos, várias laçadinhas, e passo o fiozinho por dentro. Se eu quiser, eu faço aqui novamente o nozinho, e passo por dentro de alguns pontos a mais, pra garantir o arremate. Depois do arremate finalizado, vamos pra costura do calcanhar. Aqui na costura do calcanhar, você pode usar a própria agulha de crochê, como eu vou fazer aqui, ou a agulha de tapeçaria. Eu vou usar o fio batique, fio único, porque fica mais delicada a costura. Então, aqui pra costura, eu passo a agulha no primeiro ponto da abertura, de um lado e do outro da carreira. Puxo o fiozinho, e passo por dentro da laçada que fizemos na agulha. Puxei o fiozinho, agora eu vou passando de um lado da carreira e do outro lado, sempre pegando as duas laçadas do ponto. E venho passando o meu fio, e olha só como vai ficando legal a costura. Ela praticamente não aparece aqui... Quando estiver pronta. E assim eu venho, até chegar ao último pontinho. Quando eu chego ao último pontinho, eu levo esse fio pro lado avesso, e arremato... Olha lá a costurinha, ó, então ela fica também sem volume, né? E sem relevo, e fica bem interessante, bem confortável, tanto do lado avesso quanto do direito. Então, quando cheguei ali no último pontinho, eu venho, levo o fio pro lado avesso, puxo com a agulha, vindo lá do lado avesso, puxando o fio e arrematando no avesso. Então, dessa forma, ele fica prontinho, arrematando da mesma forma que eu mostrei pra vocês, como eu fiz aqui no cano da meia. Bem, e depois da costura do calcanhar, a meia já está finalizada. O outro pé eu faço do mesmo jeito pra completar o par, e assim, nós já temos a nossa meia finalizada. Ela fica bem grossa, uma meia bem quentinha, bem macia. Então, eu gostei bastante de trabalhar com o fio batique duplo. Bem, pessoal, e dessa forma, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!